Olá galera do meu canal, aqui quem fala é Gleito, trazendo mais um vídeo de profeta no nosso canal, rapaziada Eu vou estar jogando aqui, na escola aleatória, não tem o que eu estou jogando aqui, só que eu estou jogando a escola aleatória Aqui eu estou jogando Agora eu estou jogando o que eu estou jogando Aqui eu estou jogando Leite na guia Rapaziada deixa o like e se inscreve no canal Deixa o like e se inscreve no canal Mas se você estiver escutando alguma zoada Aqui eu estou jogando a família Eu não vou seguir dele não Eu vou pular, eu vou pular Eu não vou seguir nenhum dia Pulei pique aí 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 Eu quero ver agora a gente ficar na façada Caralho, pula aí gato, pula aí Olha o que é Ele tem que terminar na cabeça Você tem que ir rápido Qual a capacição Eu vou dar uma paixa para ganhar sua nova Retornada Tem que ser por lá E aí, só para em cima de vídeo Muito obrigado Após eu me matei aqui na cabeça Essa é a nova arma rapaziada Essa é a nova arma que me deu muita Essa é a nova arma Como vocês estão vendo ainda Eu coloquei 3, 2, 2 Galera, eu voltei aqui Porque o meu menino mandou Fazer uma escolha para mim Eu voltei né Eu voltei aqui Vocês olharam aí Pra fechar Oi Aqui Peguei a nova arma Aqui Peguei a nova arma Ó Tem uma boa capela né Que é a outra Aí Essa aqui é a arma Pô menino 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 Dois Eobi Dois Dois Eita Ca Ai Ele é massa Ufa É massa EuNow E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? Jæ, rapaziada? Rapaziada? Þú fulannu með um mál. Rí, rapaziada? 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 Eu não sabia disso rapaz, esse menino é assim, feia, feia, feia. Eu não sabia disso rapaz, esse menino é assim, feia, feia. Eu não sei o que eu tô falando com vocês, se não tem ideia pra falar com vocês, deixa um like e se inscreve no canal. Acho que ele tem um cara ali. Eu não sei o que eu tô falando com vocês, se inscreve no canal. Eu não sei o que eu tô falando com vocês, se inscreve no canal. Eu não sei o que eu tô falando com vocês, se inscreve no canal. Eu não sei o que eu tô falando com vocês, se inscreve no canal. Eu não sei o que eu tô falando com vocês, se inscreve no canal. Eu não sei o que eu tô falando com vocês, se inscreve no canal. Eu não sei o que eu tô falando com vocês, se inscreve no canal. Já achei a nova mãe Vocês estão vendo a nova mãe? Mira dela como ela é nova Estou vendo? Tiro Novas tirolesas no mapa Rapaziada Novas tirolesas no mapa Vou mostrar aqui alguns a vocês Um aqui, um da Clotau até a PEC Outro da PEC até a Puxinó Outro de Catatua até a PEC Outro de Catatua Tão dançando Daí, deixa eu ver mais Tô de Keraton até a PEC Mil até a PEC Da PEC até a Setuali Bimazaca até a PEC Fór Jezri, sagði Dagi Þú segir styrulis að í Þvík, doðustemnum Þú, streis, hvað þeir seint? Þú styrulisunum, á að apa þér Þú styrulisar, vel? E aí 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 Hvað erum þess a Rúss? É quebr��서 a fazer a eu falar? Um becki sem engu. Fala, ok. A ver, é só um ação. A ver, é só um ação. É só um ação. É só um ação. Mano, eu quero pular daí Que só desca... Vou finalizar esse vídeo por aqui mesmo Quero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreva no canal Falou e fui, rapaziada